Filhinho, Tio Gueda Máximo, você curtiu o título? Que bom! Então já aproveita e verifica a sua inscrição, deixa um like se você curtiu o vídeo, se você não curtir também deixa ele que ajuda a gente. Esta calça é aquela de pijama, para que... agora deve ser umas duas da manhã, é onde a inteligência máxima atinge para poder gravar um vídeo nessa qualidade. Filhinho! Filhinho, Tio Gueda Máximo. Não de áudio, até que eu melhorei, vai por causa do... talvez a imagem também... Mas assim, comparar os dois pneus que hoje brigam no mercado. Bom, hoje eu tenho aqui o Cup 2, tá? E eu tenho o Super... Fatality! Corsa, é bom porque eu estou com uma lesão no ombro, essa pegada aqui foi bem importante e me ajudou agora a sentir que ela não melhorou ainda, por isso que eu não coloquei ainda na moto para andar. Mas aí eu vou quebrar esse vídeo em dois, talvez até em três, porque eu quero fazer um teste na pista também. E aí é importante... Quem acompanha não tem erro nenhum, porque vai estar sempre ligado no canal. Quem não acompanha, eu vou sempre deixar no último vídeo que eu lançar, esse vídeo recomendado e o link na descrição para você, caso você queira só assistir essa sequência e não quiser assistir o resto das coisas que eu coloco, você vai poder estar Tio Guedinho aí. Bom, eu tenho uma questão com o Michelin, que já faz um tempo, então eu vou ter que voltar um pouquinho na minha história com ele, e aí depois eu vou contar o que eu fiz, aonde eu quero chegar e por quê. Tá bom? Beleza. Então eu participei do Moto Meu GP na época, esse 2015, e o Michelin tinha... Ó, tirando a vovó, vai ter medição, vai ter... Às vezes você não está entendendo o que vai acontecer aqui. O Michelin era aquele modelo Power Cup, onde você tinha o A e o B. O A mais macio, o B mais duro. E ele era muito bicudo esse pneu. Então era um pneu que ele necessitava de uma boa suspensão, não é... Quando eu falo boa suspensão, não é que tem que ter olhos, ou tem que ter uma mupa, ou tem que ter um abitubo, não. Uma suspensão bem calibrada, bem regulada, bem acertada, para você poder andar com esse pneu. E ele é um pneu que ele recomendava, inclusive, para você ter um desempenho com ele, umas calibragens mais baixas. Então às vezes, ah, você usa o Supercorsa lá quente 25 traseiro, ele quente era 23, 22. O dianteiro, você vai lá 32, 33, e ele se usava 31. Porque se precisava dobrar bastante esse pneu, para tirar muita firmeza. Então eu caí muito com esse pneu. E aí eu até tinha um mais ou menos com ele. Aí chegou o Power Cup Evo, que era a evolução do antigo Power Cup. Que aí eu fiz o teste na Fazenda Capuava, e eu estava andando com o Supercorsa, e naquela época eu virava 33, coloquei o Power Cup Evo e virei 33 também. Falei, nossa, o pneu é excelente. Mudou a visão que eu tinha daquele pneu antigo. E você tem hoje a Michelin dentro do MotoGP, que é o melhor laboratório que tem para desenvolver pneu. E você está com os alienígenas lá, para poder te passar feedback, acertar. Tanto é que se você pegar no começo, explodia pneu, os caras caíam para caramba. Era uma coisa que até, para se acertar, para fazer um pneu acinométrico luxo. Então tudo isso aí foi muito importante para o Michelin, para hoje ela ter um produto muito evoluído. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo que eu fiz antigo, que é o que eu ando em Capuava. E aí eu chego nessa questão aqui, porque hoje aqui a gente está, se você pegar no WSBK, no BSB, no AMA, no AMA, até tem bastante Dunlop. A gente acostumou com o Super Corsa, que é um excelente pneu. O mais importante, senhores, é que eu comprei os dois. Eu não ganhei o pneu. Eu comprei. Eu tive uma condição especial aqui. Quero até agradecer a Brudovan pela condição e fazer isso para que eu testasse. Porque eu falei, vou testar o pneu, eu preciso. E eu vou fazer um negócio luxo. Muito bem, qual que foi o grande lance que o Super Corsa deu um ponto para cima, na minha opinião, senhores? Certo? E deixo bem claro aqui que esse vídeo vai ser a minha opinião. Pneão. Porque eu estou falando de pneu, pneu. Quando ela trabalhou o traseiro 180, 60, ela fez com que o pneu ficasse muito melhor. Porque apesar de você medir a tala, ele ser um 180, só que não é 180, eu vou mostrar isso para vocês. Quando você trabalha a altura do pneu, você alonga a motocicleta, você muda a geometria da motocicleta. Então, quando você trabalha um calço na traseira, você faz isso aqui com a moto, deixa ela mais fatiadora de curva, mais agressiva de entrada de curva. E com isso também, por ele ter ficado mais côncavo, certo? Então, você vê que ele está bem aqui assim, ele ganhou mais área de bandagem. Então, a parte aqui onde você aproveita da pista, ficou maior do que você pegar um 180, 55. Que essa foi sempre a minha queixa. Até na época do campeonato, eu falava para o Tuca, na época eu falava, Tuca, fala com os caras para fazer um 180, 60. Aí o SuperCorsa saiu na frente com isso. Então, foi um pneu que você vê a galera usando, gosta, eu principalmente, está no campeonato. E aí, ninguém mais quer trocar de pneu, porque fica com muita confiança e muita segurança com o SuperCorsa, certo? Só que aí, o que aconteceu? Quando a Michelin fez o Cup 2, que é a evolução do PowerCup, Evo, você tem um pneu que na lateral, ele é slick. Então, você tem aqui, esses sulcos aqui, para conseguir homologar o pneu, por um uso de rua, inclusive você tem o TW aqui para saber se ele está acabando ou não. Só que a lateral, é borracha completa, é slick. Então, a marcação, inclusive, para você ter uma ideia, é de um pneu slick também. Então, isso aqui, é um ponto muito positivo, é uma evolução que você tem e é um pneu que, de cara, quando você olha, você vai ter mais gripe que o SuperCorsa aqui nas laterais, porque você não tem suco algum. E esses pneus, esquece a aderência em chuva, tá? Tanto esse quanto aquele, isso aqui você esquece. Isso aqui é para uso, sempre em tempo seco. Então, quando eu olhei esse pneu, eu falei, opa, a gente teve uma evolução melhor ainda, porque o outro tinha algumas continuações aqui desses mesmos sucos aqui no lateral, e esse aqui agora, você tem uma borracha totalmente slick, uma borracha muito macia. Perfeito? Tá certo. O Brutus, que anda comigo direto, meu filhinho, pegou e fez um vídeo testando o Cup 2, na medida, 180-55. E eu fui lá e medi o pneu. E aí eu vi que a bandagem era menor, 22 centímetros. E aí que eu falei, putz, apesar do pneu ter evoluído, a borracha melhor, tudo, eles ainda manteram uma característica que quem está acostumado com o Super Corsa sente. Porque eu peguei o 190-55, que é igual o 180-60. Aí você fala, não, não é. Na hora que você... Eu vou medir para você e vou comprovar isso que eu estou falando quando eu pego as características do pneu. É aí que mora o lance. Quem anda de 600, agora é só para quem anda de 600. Se você quiser comprar um Power Cup 2 e já andava de Super Corsa, seja o SP, o SC, enfim, que era 180-60, pegue o 190-55. Porque daí você vai ter a moto da mesma forma, mais ou menos, por mais que o perfil seja um pouco menor, ele vai encortar um pouco a relação mexe um pouquinho na geometria, mas ainda assim a borracha aqui eu acredito que vai estar superior. Perfeito? Então faça isso. Quem anda de 1000 e já estava com 255 Pirelli, 190-50, 190-55, vai para o Michelin, normal, luxo, inclusive se andava de SP, pegou um Cup 2, tenho certeza que vai ser superior, inclusive vai atender e superar também as suas expectativas. Maravilha? Mas quem está de 600, atenção para isso aí que é onde eu vou mostrar agora o grande lance que a Pirelli acertou quando fez o 180-60 e eu espero que se a Michelin, alguém mandar esse vídeo para eles, façam o 180-60 também para quem anda de 600 porque ganha mais pneu e eu acredito que nessa pegada aqui aí você vai ter um super luxo. Mas não tem problema, tem o 190-55, joga lá. O que eu quero falar primeiro aqui, questão de estrutura, é que quando eu aperto, lembrando que esse aqui é um EC1, então a estrutura dele, a carcaça, é bem mais macia que o SP. Mas quando eu faço isso aqui, eu tenho a mesma coisa nos dois pneus. Então, um pneu de pista, somente pista, para um pneu que eu posso usar na rua e na pista, eu tenho a mesma sensação de deformidade na mão. Então isso me mostra o quanto esse pneu está evoluído e aí sim, quem usa SP na rua e vai para um track day, coloca um Cup 2, vai ter uma outra percepção da moto, são três da manhã, um outro feeling e vai se sentir mais luxinho com esse pneu aqui. Fora que quando você vê a durabilidade, o tamanho da borracha, vai ser maior também que o Corsa, que está cada vez mais rente o suco, botou com o Power RS na moto da Ju e está durando demais o pneu porque lá não tem nem força para empurrar aquela borracha. Então, se você está pensando em durabilidade e mais gripe que o SP, você vai conseguir no Cup 2, beleza? Isso eu já posso adiantar de antemão. Aí depois eu quero fazer na pista comparando os dois, mas quando eu faço isso aqui, eu tenho a carcaça muito próxima e aí é um pneu que tem mais resistência para a rua, opa, você já fica meio que, e aí, Valdomiro? Mas eu vou te mostrar as medidas agora para você ficar de queixo aberto e caído. Então vamos lá, uma coisa importante, senhores, é vocês verem sempre a validade do DOT, tá? Tá aqui, são esses quatro números aqui, então, feito na décima primeira semana de 2019, então ele vale até a décima primeira semana de 2024, a validade do pneu são cinco anos, maravilha? Mas vamos aqui, 180, 60, maravilha? tá, o 180 não é a área de bandagem aqui, é a tala, que tem 18 centímetros ou 180 milímetros, o 60 é por cento em relação a área de bandagem, então como que você mede aqui a altura? Eu deixo ele bem alinhado aqui, olha lá, onde encaixa o pneu, tá vendo? E onde fica latendo, então aqui são os seis centímetros, geralmente a galera faz o que? O erro, mede isso aqui só, e aí não dá os 60 milímetros, beleza? Então é daqui até aqui, ou seja, isso aqui, você tem cinco milímetros a mais em relação aos 45, faz com que a moto, você aumenta o diâmetro, faz com que a moto ganhe final e deixa o pneu ainda mais pontiagudo, ganhando mais área de bandagem que eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Tá lá, aí você tira essa folguinha aqui que eu vou tirar agora, e ele vai dar, ó, 23 milímetros ponto nove, maravilha, quase 24, tá? Então, 23,9 de área de bandagem, agora eu vou medir a tala pra vocês, que aí você fala 180, né? Calma aí. Então, como eu montei aqui meu paquímetro, as duas pontas da mala aqui, então eu vou pegar daqui, certo? Até aqui, que é onde eu encaixei no pneu, que ele tá retinho, com os dois pneus apoiados aí na mala pra ele não andar, maravilha? Vamos lá, deixa eu pegar um tripézinho pra deixar você aqui na posição luxinho, ou eu vou tentar fazer com a trena, vamos ver se a gente faz chugadinho aqui. O que você enxerga ali, filho? Ó, 19, certo? Então, a tala dele, ó, 190 milímetros. Esse aqui é um 180, que tem tala de 190. Você tá entendendo a loucura ou não? Essa é a loucura. Essa é a loucura desse pneu. Então, por isso que quem anda de 600 e entra com esse pneu, fica xarope, e aí não confia nesse pneu, porque você tem aqui um centímetro de cada lado de área de bandagem a mais. E isso aí, pra quem inclina muito, faz diferença, porque se eu tenho mais aqui, ó, eu não vou ter aquelas chacoalhadas, por mais que essa borracha tenha evoluído muito, tá? Então, quem não inclina tudo isso, talvez não sinta, mas quem inclina vai sentir. E agora eu vou medir o 190 aqui, depois a gente vai fazer com o dianteiro também. Então, agora eu vou medir o Cup 2, que eu peguei 190, 55. Você tá anotando aí as medidas, certo? 60, 23,9 milímetros, e agora 19, aqui, 190 milímetros. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, as medidas, 190, 55, maravilha. Radial esportivo, 17, motocicletas, 75W, quando tem W, entre parênteses, aqui, as velocidades acima, de 170, 75 é o peso que ele suporta. E o DOT, olha lá, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 25, tá luxinho a validade, perfeito? Vamos pegar, primeira coisa, a questão da altura, que é daqui até aqui, maravilha? 55, maravilha? 55, vamos lá. bandagem. Primeiro detalhe, é que ele tem, dois degrausinhos, então é aqui, na linha, beleza? Na linha, o que você está vendo aqui? 23,4, 23,4 de área de bandagem. Então, 190, consegue ser, menor, vamos deixar essa linha assim, é, 23,4. Um 190, consegue ter menos área de bandagem, que um 180, 60, estamos falando aqui de, meio milímetro, certo? 5 milímetros, meio milímetro, meio centímetro, 5 milímetros, perfeito? Tá, calma aí, anota aí que, 23,4, vou deixar um esqueminha aqui, vamos pegar a tala dele agora, olha lá, dá pra ver aí, ó, 19, certo? Ó, 19, perfeito? Deixando você de frente, ó, 19, então, 190. Você percebe, filho, a loucura? Então tá, esse aqui, 190, aquele é 180, e aquele tem 5 milímetros a mais, de área de bandagem. Essa borracha aqui, ó, cara, ela consegue ser, mais macia, ou tão macia quanto, o, SC. Pra mim tá mais macia essa borracha aqui, que o próprio SC, tá? Então, borracha aqui, gripe, pra usar na rua, se você, quer mais durabilidade, vai pra pista também, e quer segurança, na minha opinião, aqui tá saindo na frente. Agora, é fantástico, o trabalho que o Corsa consegue, em dar, né, a área de aderência aqui, o tanto que ele consegue proporcionar, um 180, 60. Isso aqui, é fantástico, que é um trabalho que, a Michelin tem que fazer no 180, 60, quando ela criar, porque o 180, 55, não consegue, bater o 180, 60, beleza? Eu tô tendo que usar um 190, 55, pra dar de front ali. Vamos agora analisar o dianteiro. O que que é esse 7 aí, onde o pneu vai montado, marcação 7, porque, ó, 120, 70, tá vendo? Então, 120 milímetros de tala, 70, ZR, tá na validade, ó lá, validade luxo, você pode também, se você quiser, ficou na dúvida de como eu fiz, você pode vir aqui por dentro também, marca lá no meio, ó, você vai ver que dá o 7, tá vendo? Luxinho também, mas isso aí você não, enfim, isso aqui eu só tô te mostrando que a medida realmente é o que é, o que tá aqui, maravilha? Mas esse dianteiro também surpreende numa coisa que vocês vão ver, que eu não sei agora, que é a mesma medida, e eu acredito que deva ser a questão do V3, onde ele conseguiu também, olha só você, muito bem, o seu sinal, ó lá, olhando junto com você, como você pode ver aí, 16, 7, maravilha? 167, 167, quer começar a tala pra você? Quer né? Tô ligado, pera aí, começou fazendo, como vai com todos, né? Mas vamos lá, quanto deu aí, mas deu os seus 12? Deu os seus 12? Deu os seus 12, olha lá, 12, 12, tá? Beleza? 12 luxo, vamos lá, não repara dentro da mala, repara aqui, ó, 70, então vai, tô, maravilha? Tá, ZR, 35, 20, então tá o luxo, então 120, 70, muy bien, muy bien, vamos lá, vamos todos, vamos, ok, 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 olha, como que você explica isso pra mim? Fala, fala como é que você explica isso, 16, 2, e meio, por quê? Porque essa curvinha aqui você não conta, na tensão, 12, dá pra ver ali, não dá filho? 12, maravilha, então como que se pode, né? Aqui eu tenho, 167, pra 162,5, 4,5mm a mais ali, é uns negócios muito loucos, né? Tudo bem quando eu montar, ele abre um pouquinho, ele vai ganhar aqui também, aqui também continua ganhando, então assim, o ponto luxo, que aconteceu nos Michelin, em relação ao coça, é que, deixa eu botar isso aqui pra cima também, na parte do dianteiro, que aí sim, quem tá acostumado igual eu andar com os antigos Michelin, é que agora, o formato deles, tá muito semelhante, entendeu? que eu falo isso aqui ó, essa suavidade aqui ó, tá muito semelhante, então agora, o Michelin, não é mais aquela, susto, pra copiar, pra entrar, ele é um pneu mais, progressivo, é um pneu mais, suave, igual, o Super Corsa, só que novamente, a borracha do Michelin, tá muito luxo, tá? Eu tô achando essa borracha mais macia, inclusive, então, de apalpar, entendeu? E aí, quando você tem agora, uma entrada de curva semelhante, então, isso é um ponto muito positivo, e aí, novamente, você repara o TWI, de um, com o do outro, deixa eu achar aqui ó, é um TWI muito mais raso, tá vendo? Então, aqui você tem, muito mais borracha, muito mais pneu, então, a durabilidade aqui, é maior, e você tem, a mesma coisa, quando você aperta também, em questão de estrutura, você sente também, igual, tá? Então, isso também, tá bem legal, e aí, que eu vejo, uma grande evolução, no pneu da Michelin, mas, o Corsa, continua fazendo milagre aí, em área de bandagem, então, tem que reconhecer também, que, o que proporciona, nisso aqui, é um absurdo, pneus de mesma medida, aqui eu tenho 4.5 a mais, mas, quem anda em track D? que não é obrigatório, uma marca exclusiva, e, eu vejo muita gente, com, Rosso Corsa 2, ou, Super Corsa SP, pô, o Cup 2, eu tenho certeza, que vai, te surpreender, tá? Aliás, é o que eu estou falando, eu vou testar na pista, porque, para mim, vendo, em questão de, maciez de borracha, estrutura, segurança de frenagem, e tal, e, eu, olha, estou desconfiado, que ele vai ser, tão luxo, quanto o SC1, estou desconfiado disso, então, se você vai andar também, só na pista, e quer durabilidade, e, e, baixar tempo, o Cup 2, é uma opção, muito boa para você, vai durar mais, concluindo, então, eu quero dizer a você, que, se você tem um computador, um notch, que está precisando de manutenção, travou a máquina, HFW Informática, entre em contato com eles, o site está aqui, o telefone também, nosso parceiro, por favor, que ele vai resolver, esse problema, agora sim, bom, agora que você já viu as medidas, eu, vou, trocar, primeiro, colocar na minha moto de rua, e testar, provavelmente, depois, eu pegue, um outro, novo, ou, até mesmo, esse aqui, para fazer um teste, na pista também, se bobear, eu pego a Elvira, vou para a Capuava, e ando com ela lá, tá, e falo para vocês, sem erro, mas, o que eu posso já adiantar, é que, existe uma evolução grande no pneu, principalmente, no dianteiro, na parte, de, suavidade, no formato dele, que está, como se fosse, um Super Corsa, porque a gente tem a referência, do Super Corsa, então, vamos ter um pneu, bom para a frenagem aqui, com muita segurança, e sem sustos, perfeito? Posso, também, afirmar, que a durabilidade, vai ser maior, aqui, no Michelin, então, é um ponto positivo, para ele, nesse sentido, porque, cara, está caro o pneu, então, ficar trocando toda hora, não dá, e a galera, às vezes, fica querendo economizar, e colocar uma coisa, inferior, sendo que, já costumou, a andar, com, é, um produto, de alto rendimento, e, segurança, então, é uma opção, muito legal, de repente, se durar, mais mil km a mais, aí, já deu uma diferencinha, aí, de dois, três meses, uns quatro rolê, para frente, e isso é legal, eu acho que, até, deve dar, isso aí mesmo, uns mil, mil, 1200 km a mais, vou andar na rua, por isso que eu quero colocar, na de rua, para o que veio, que eu acredito, quer concorrer com o SP, esse pneu aqui, vai sair na frente, agora, eu vou colocar na minha moto, e vou te dar, o real feeling, na prática, mas, medindo aqui, pneu com pneu, e vendo como esse pneu é, evoluiu muito, e mais uma vez, conseguiu fazer um excelente trabalho, em cima do Power Camp Evo, tá, então, o Power Camp 2, ele já é melhor, que o Power Camp Evo, e isso, é bom para a gente, e essa concorrência, também é muito importante, porque faz com que, os dois evoluam cada vez mais, e melhor para quem vai usar, que somos nós, maravilha, eu espero que esse vídeo, tenha começado a já tirar uma dúvida, eu acredito que em parte de medida, e essa dica, do 190, 55 para quem anda de 600, vai ser muito legal, e aí depois eu vou vir com o meu feeling, na rua, vamos ver as diferenças, é claro que a diferença de área de bandagem, vai deprimir da inclinação, então, eu não vou inclinar mais do que a inclina a rua, porque acaba sendo perigoso, então esse pneu vai sobrar, mas o mais importante, eu quero saber, a segurança na frenagem, na reaceleração, e a durabilidade que ele vai me proporcionar, que vai ser para um próximo vídeo, maravilha filhinhos, Tio Gato, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e aguardo o próximo, ao garagem sempre, aoas! e aí, e aí, e aí, e aí,